E pra encerrar o dia, família, naquele jeitão, The Boys na casa, Flash Beats, que é um mano que faz tempo que eu não reajo a uma música dele, Flash, naquele speak, tamo de volta com o seu canal, meu irmão, naquele jeitão, esqueci de ser não, Trembala, Justiça Veloz, eu já não gosto desse personagem, não vou mentir pra vocês não, hein, família, não sou muito fã desse personagem de The Boys não, hein, vamos lá. Trembala, Justiça Veloz 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 Trembala, Trembala, Justiça Veloz 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 com um som diferente da família e minha defesa na velha tipo assim que a linha fala doma como como assim você não gosta do trem bala e tal família entender que até ele pseudo e arrasta e voltar era um cara de nossa deplorável ainda assim continua meio cara duvidoso quando voltou ele fez coisas ditas como boas quando volta e tal mas nada que apague toda a cagada que ele fez a cor então não adianta adianta não adiantado foi manipulado não consigo gostar de não tem um ódio dele como eu tenho o ódio do patria tá ligado ai 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 mas o freste trouxe uma música muito boa ele começa a música numa levada ele vem numa melodia específica então no meio da música ele transnaciona para outro patamar da música que mudou um pouco do trem bala quando tem bala vai de arrasta e volta ele muda também um pouco do beat um pouco da interpretação para mostrar que é um novo personagem galera que é uma nova e um novo ideal um novo bagulho de novas paradas e essa música o nome da música justiça veloz então é ele ficou muito em falar da velocidade falar do flow tipo de como o trem bala se locomove por assim dizer eu gostei também da pegada tipo da pegada que o que o flash usou nessa música né da iniciação dela dos dobras do drop da secundária das primeiras das terças também teve terça da música teve um pouquinho de folem tá ligado um pouco que tem um efeito de pista ali um efeito de trânsito você vê que dá um full dá um dá um tempero um tempero diferente no negócio tem um caldo tá ligado ficou bacana pô fica diferente ficou com o swing com o swing a dinho eu gostei gostei acho que o que o flash não inovou muito na voz manteve o que ele é seguro trazendo uns tons assim é mas o que é seguro que ele tipo faço isso sei muito bem fazer isso e vou entregar isso e ficou visceral flash parabéns e se é uma quinta lindamente quinta-feira sua linda tchá 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 família amanhã sexta hoje em tempo de queijo chegou até aqui pode 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 queijo pode queijo poxa pode queijo esquece daquele jeito então dólar pela voz mandando aquele salvez em um programa nossa sem mais nada dizer mas nada menos o melhor seguinte papéis em podcast eu quero você nele só fui e aí Vamos lá.